Gente, agora sim, vamos ao vivo com Israel Espíndola, que já está com o prefeito Ângelo Guerreiro. Afinal de contas, hoje é quinta-feira, hoje é dia da gente falar de obras, prestação de contas. Israel Espíndola, bom dia pra você, bom dia ao prefeito. E vocês estão onde hoje? Bom dia, Ana, bom dia a todos. A gente tá aqui no bairro Nova Três Lagoas. O prefeito tá aqui do lado, mas antes, Ana, vou pedir pro nosso repórter cinematográfico Edis Carlos mostrar aí uma visão desta belíssima praça que será inaugurada hoje, às 17h30. Tem academia ao ar livre, área de convivência, parquinho, campo de futebol e também tem quadra. Bom, sobre este assunto que nós vamos conversar aqui com o prefeito Ângelo Guerreiro. Prefeito, muito bom dia, inclusive a Ana Cristina nos estúdio também. Cumprimento o senhor pelo dia de hoje. Mais uma praça que será entregue para os munícipes de Três Lagos. Bom dia, Israel, bom dia, Ana. Em nome de vocês, cumprimentar a todos os nossos telespectadores, a todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando nesta manhã de quinta-feira em mais uma prestação de conta. Hoje não é em pavimentação e nem em recapiamento, mas sim em obras. Continua tendo obras e entregas de obras. Dessa vez, quem está em festa é o bairro Nova Três Lagoas, Ana, onde estaremos entregando na tarde de hoje, a partir das 17h30, essa grandiosa obra, essa grandiosa praça. Assim, não digo pracinha, como nós comentamos, é uma praçona para todos realmente vir aqui, principalmente as crianças, não somente as crianças, todos, todas as idades têm espaço para eles. Pista de caminhada ao redor da praça, campo de futebol, enfim. Aqui é o local, o ponto de encontro. Isso daqui podemos dizer que é a parte da saúde também de cada um de nós, que aqui praticamos também os nossos exercícios. Prefeito, a gente volta a tocar novamente num assunto bastante delicado, que é a conservação e os cuidados da praça. Nós já tivemos monumentos, como o letreiro de Três Lagoas, já foi rabiscado, o pessoal subindo em cima, inclusive, para fazer a sua foto. A praça lá no Jardim Glória foi depredada. É uma questão de educação e de comportamento. Isso aqui não é do prefeito, não é de vereador, não é palanque. Isso aqui é uma obra para o povo. Realmente, Israel e Ana, isso aqui nos pertence a cada um de nós, Três Lagoenses. Alguns questionam, até mesmo em questão de vigia. Nós não precisamos de vigia. Eu confio, acredito nos Três Lagoenses. Claro que tem alguns que têm algumas atitudes ao inverso, mas nós temos observado nesses últimos dias, últimas semanas, que o comportamento já tem mudado. O que eu sempre tenho comentado, Ana e a todos os ouvintes, que principalmente aos moradores próximos a esses empreendimentos que nós estamos entregando, que nos ajude a cuidar também. É claro que eu tenho até mencionado, comentado, entre linhas, em algumas entrevistas, principalmente quando fala de pedração, é até a questão, a carência de crianças. Tem crianças de pequeno porte e já alguns marmanjos, né, Israel? E esses maiores, e eu acredito que a partir daí que nós começamos a pedir a conscientização de cada um deles, muitos não tiveram nem sequer o privilégio, um lugar de brincar. E eles, nesse momento, eles achavam também de direito, mas nós acreditamos que todos, a partir que nós já estamos, volto a dizer, a repetir, já estão se conscientizando que todos vão cuidar. Principalmente os mais jovens, né, até a partir do momento se ver algum desses que é diferente, que são depedradores, né, que passam a fazer as devidas denúncias. Isso daqui é para a população, é para os moradores, é um ponto de encontro da comade, do compadre, vir bater um papo à tarde, pela manhã e com certeza nós teremos não somente essas que já estamos entregando, mas vamos, já estamos desenvolvendo outros novos projetos que as pessoas estão amando, estão pedindo em alguns outros lugares, né? Então, nós estaremos, nós estamos nos esforçando para poder proporcionar isso à nossa população, aos nossos Três Lagoenses. Agora, de imediato, são oito novas praças. Essa é a terceira que nós estamos entregando. Na semana seguinte, estaremos entregando a quarta nova praça. E com isso, vamos florindo, vamos atendendo todos os nossos Três Lagoenses. A Praça da Nova Três Lagoas, ela está aqui também para poder atender também as crianças, os adultos do bairro Vila Zucão para poder vir fazer a sua caminhada, as crianças para poder vir brincar nos brinquedos. Também Santa Rita, que nós podemos fazer a divisão, que no Santa Rita não tem área para construção, mas por conta do quê? A Praça Nova Três Lagoas e o Novo Ipanema, elas são quase próximas. Não sei se vocês têm observado isso. Mas para que ela possa atender a demanda desses demais bairros que não têm área para ser construído. Então, isso daqui é para todos eles curtir e usufruir. Perfeito, o senhor falou aí de novas praças, mas antes da gente passar para esse próximo assunto, vamos falar da programação. Cinco e meia da tarde, a inauguração, o senhor estará aqui acompanhado do secretariado. Previsão de algum show cultural também aqui nessa praça, assim como aconteceu no Jardim Glória? Sim, todas elas são do mesmo formato. Nós teremos aqui a apresentação de alguns artistas locais do nosso município. Teremos aqui também a participação de tendas com o atendimento da parte da saúde, em alguns aspectos, em orientação, assistência social. Todas elas são do mesmo formato. Então, tem algumas pessoas que até nos abordaram. Ah, por que não inaugura em nome de uma, inaugura todas as demais? Aí ficam desprestigiados, né, Israel? Então, nós queremos, assim, proporcionar essa alegria a todos os moradores de todos os bairros os quais foram, onde foram construídas as praças. Tá certo. Agora sim, vamos até o estúdio com a Ana Cristina, porque, com certeza, tem perguntas, né, Ana Cristina, chegando por aí. Só deixa eu só colocar aqui o retorno para o prefeito, Ana, antes de passar para você aí. Mas pode ficar à vontade, Ana, para fazer a sua pergunta. Pois é, a gente quer agradecer ao prefeito. O prefeito acabou falando que a gente ia questionar, inclusive, a respeito da construção de novas praças em outros bairros, porque a gente tem recebido aqui, inclusive, bastante solicitação. Moradores da Vila Aro perguntam, ah, aqui na Vila Aro não tem pracinha, enfim. A gente sabe, o prefeito já explicou que nem todos os bairros dá para se fazer. Às vezes, algum bairro não tem, né, a área, mas vai ser construído. Tem outros projetos, conforme o próprio prefeito já informou. E muitas pessoas estão parabenizando, né, o prefeito por essas praças. A Joseli, ela diz, olha, muito linda a praça. Tá de parabéns o prefeito Ângelo Guerreiro. A Lucinalva Soares também. Ela deseja muito mesmo que a comunidade que mora perto da praça cuidem dela como se deve ser cuidada. ajudar a manter sempre limpa, como foi entregue, conservar, cuidar. Haverá um lugar para tomar tereré, conversar, ver as crianças brincando. O Vander, ele está perguntando da praça do Novo Oeste lá. Porque, infelizmente, algumas pessoas aqui, a gente estava falando, acaba estragando os brinquedos. Tem que zelar, tem que cuidar dessas praças. Então, só para deixar registrado, as pessoas têm parabenizado, né, a administração municipal, o prefeito Ângelo Guerreiro, pela construção dessas praças. É o que a gente fala. A gente sabe que muitas pessoas querem o asfalto, quem não tem, cobram melhorias na saúde, em outras áreas. Mas é o que a gente fala. Tem que haver, né, prefeito, investimento em todas as áreas. Inclusive, na área de lazer. A gente falou agora há pouco, inclusive, do balneário. Quantas pessoas passaram por lá nesse final de semana. Pessoas de outras cidades, as pessoas precisam ter esse momento de lazer também, né? Realmente, Ana, nós temos, tanto no primeiro mandato como no segundo mandato, todas as secretarias, nós temos investido por iguais. É claro que é como da forma que você disse aí, né? Não todos a gente vão agradar. Mas as pessoas podem observar que nós estamos esforçando para chegar também até o seu bairro, até a sua rua, de uma forma contínua, sem medirmos esforços, nós estamos aí proporcionando. Também somos limitados também. Somos de carne e osso também, né, Ana? Então, nós também somos limitados. Nós temos uma diretriz, um orçamento para ser respeitado e para ser cumprido. Nós não sabemos o que está por vir no ano que vem. Claro que nós, assim, esperamos coisas boas. Mas nós ainda temos aí, é uma nuvem negra ainda do Covid-19, o reflexo praticamente desse um ano e dez meses, tá? Então, a gente tem que, assim, nos prepararmos, prepararmos tanto para a parte do social, de pessoas que, assim, necessitam. Nós temos que termos esse olhar aos seres humanos que mais necessitam. Então, a gente, como administrador, como gestor, nós temos que pensarmos por igual. Então, nós estamos aqui com muita estabilidade, sem fazer nenhum tipo de loucura, nenhum tipo de graça, dentro das devidas condições. Tá sendo possível nós realizarmos, eu sempre tenho comentado esse volume de obras, por conta da credibilidade política que o município de Três Lagoas, eu, gestor Ângelo Guerreiro, a Câmara de Vereadores, secretários, com a seriedade que nós estamos trabalhando, nós conseguimos muito recurso a nível de parlamentares, senadores, deputados federais, governo de Estado, e ninguém encaminha recurso, nenhum parlamentar, nenhum governo, quando não tem seriedade dentro de um governo municipalista. Entendeu? Então, por conta do quê? Quando as pessoas dizem, ah, Três Lagoas é boa de arrecadação, mas também, na verdade, ela tem todos os seus comprometimentos. Nós precisamos desses recursos a nível de Estado, de emendas parlamentares, para que nós possamos fazermos obras, porque o recurso, na verdade, ele fica do orçamento do município, ele fica quase comprometido com folha de pagamento, com a saúde, com a educação, com a assistência social, enfim, tudo isso nós temos que cumprirmos a diretriz orçamentária do município, a LDO, e, graças a Deus, nós estamos tendo esse respaldo com nossos representantes a nível de Estado, nós temos muitos projetos para colocarmos em andamento, em prática, não é somente nós conversarmos aquilo que nós aqui falamos, com certeza nós estaremos colocando isso em realidade para a população, para os três lagoenses, que, assim, é a função, é o dever do gestor Ângelo Guerreiro e da nossa equipe. Tá certo. Ana?